Você subiu ao lugar mais alto do pódio, você sabia que estava conquistando a primeira medalha de ouro no seu país. Quais foram as primeiras coisas que passaram na sua cabeça? Um filme de tudo? Eu acho que é um filme de tudo, porque na altura, quando o Sidney chegou, eu já havia conquistado quase tudo. Não sei quantas medalhas, pista coberta, duas medalhas mundial, pista aberta, campeonato africano, tudo que lá existe menos. Medalha Olímpica de Ouro e também já tinha conquistado bronze e só faltava o ouro para concluir a minha agenda de atleta. E assim, me senti mais completa, para bem dizer, porque é o que faltava na minha carreira para conquistar. E eu achei dali, se eu reformar um dia, acho que reformarei com uma cabeça bem alta. Que sabia que tinha conquistado o ouro. Exato.